O alto tribunal de Wanju, no sudoeste da Coreia do Sul, declarou Lin Jong-seok culpado por assassinato por não cumprir deliberadamente com suas responsabilidades como capitão no acidente da Balsa Sevol há um ano. Sua pena foi revista para a prisão perpétua depois de ter sido sentenciado anteriormente a 36 anos de prisão. A acusação afirma que Lee foi passivo durante os momentos mais críticos, já que não deu a ordem de evacuação quando deveria. Além disso, ele também não realizou esforços para resgatar os passageiros que estavam no Sevol, sendo um dos primeiros a serem retirados da embarcação. Isso representou, na visão do juiz, uma clara omissão de seu dever em prestar socorro às vítimas. A Balsa Sevol naufragou no dia 16 de abril de 2014, deixando 304 mortos, a maioria estudantes de um instituto de bacharelado ao sul de Seul, na maior tragédia vivida pela Coreia do Sul nas últimas décadas. Os promotores tinham pedido em seu recurso de apelação a pena de morte para o capitão de 69 anos, o que foi negado pelo juiz. Em novembro do ano passado, Lee tinha sido condenado pelo mesmo motivo no Tribunal do Distrito de Wanzhou, mas foi considerado culpado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na sessão de apelação foram avaliados os recursos apresentados tanto pelos condenados como pelos promotores. No caso de outros 14 tripulantes declarados culpados no julgamento anterior, o juiz decidiu reduzir as penas. Eles tinham sido sentenciados apenas entre 5 a 30 anos, e hoje foram diminuídas para o período de 18 meses de prisão. Outros dois funcionários temporários que prestavam serviço na Balsa foram condenados a 12 anos, pena dada também ao primeiro oficial do navio. Outro Outro Obrigado.